Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu nunca fiz aqui no canal, no entanto eu vi há muito pouco tempo uma blogger youtuber que eu gosto muito do UK, de Inglaterra neste caso, que é a Diana Edit, neste momento, antiga Viviana das Makeup. Ela fez um projeto, entre aspas, um vídeo que é o projeto de acabar 10 produtos até ao fim do ano. Eu achei uma ideia super interessante porque ela fez aquilo numa de limpar um bocado a maquilhagem dela e eu achei que era uma boa ideia então eu selecionar alguns produtos na minha coleção que eu quero sem dúvida terminar até ao final do ano de modo a arranjar espaço para novos. No entanto, eu tentei elevar um bocado a fasquia e então hoje vamos falar de 20 produtos que eu selecionei na minha coleção de maquilhagem, 20 produtos para acabar em 2020. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Tentei selecionar produtos ou que já são muito antigos e eu sinto que ou vão rapidamente estragar-se se eu não utilizar e ou vão passar de validade, portanto, tentar acabar alguns produtos que ou são muito antigos ou produtos que já estão numa cor errada ou que eu já não quero ou que já descobri coisas melhores e quero substituir por coisas melhores, mas não quero simplesmente tentar para o disco, quero terminá-los. Ou produtos que, no caso, por exemplo, estão a acabar. Começando com primers, eu selecionei aqui 4 primers. Mas estes 4 primers foram praticamente todos porque já estão a terminar. Um deles, eu provavelmente não vou voltar a comprar, é o da NYX e é o Angel Vale, é o Skin Perfecting Primer, que é um primer de maquilhagem oil-free. Este aqui já não tem muito, eu usei durante imenso tempo. É um primer de maquilhagem muito simples, que faz com que a maquilhagem dure mais tempo, mas sem óleo, portanto, dá tanto papelas secas como papelas oleosas. Não é um daqueles primers que deixa uma luminosidade nem que aperfeiçoa o grão da pele ou apaga os pós. Não tem assim uma grande especificidade que o torne tão especial. Realmente é uma maquilhagem que dura imenso tempo quando ele está aplicado. Tive uma altura em que eu adorava este primer e por isso é que ele já tentou um pouco. No entanto, eu hoje em dia sinto que já tenho coisas melhores na minha coleção. O segundo primer que eu quero acabar, eu quero sem dúvida voltar a comprar, mas já está mesmo, mesmo, mesmo no fim e então quero acabar. Este é um dos meus primers favoritos hidratantes, que é da Too Faced e é o Hangover RX. É um primer muito conhecido, que cheira super bem a coco e que é mega hidratante. Isto é quase como se fosse um leite muito, muito hidratante para a pele. Este e este são muito parecidos e são dois primers muito hidratantes que fazem um trabalho muito semelhante, que eu quero voltar a ter na minha coleção. Não é antigo, por acaso. Está mesmo a acabar e já agora quero chegar ali ao fim. Este aqui já é muito antigo. É também um dos meus primers hidratantes favoritos, muito do género da Too Faced. É também um tipo leitoso, muito hidratante, muito... Não deixa resíduo oleoso, deixa só a mesma pele hidratada, luminosa. Pronto, ames muito o mesmo género. Este eu já tenho há muito tempo e olhei para ele e pensei, tu precisas de ser acabado urgentemente ou qualquer dia estás fora do prazo. Este aqui simplesmente está mesmo no fim, eu já tenho que espremer o tubo, portanto já agora entra para a lista porque este vai ser fácil de acabar. Por fim, quero falar de um que é capaz de ser o primer mais recente que eu tenho na minha coleção, mas também é dos mais pequeninos. Eu não sei se isto é bem primer, porque isto é um híbrido entre um primer de maquilhagem e um hidratante. Isso saiu na caixinha do Look Fantastic. Este é um tamanho pequeno. Ele já apareceu aqui montes de vezes no canal. É da First Aid Beauty e é o Coconut Skin Smoothie Primer Moisturizer. Para pele sensível eu uso muito em mim. Acho que é um primer fabuloso para qualquer tipo de pele porque dá-vos hidratação. Que ele, para além de hidratar, deixa um aspecto metalizado luminoso na pele e que dá... Qualquer base que vocês ponham por cima vai ficar mais luminosa e com um ar mais saudável. Adoro. Estou a acabar com ele. Quero acabar-o. Não porque ele é antigo, porque é provavelmente dos mais recentes, mas porque... Primeiro já está o caso de acabar-o e depois porque quero é comprar o grande. Ok, de seguida temos duas bases e estas duas bases eu adoro-as e não são bases que eu vou deixar de comprar. Duas das minhas bases baratas favoritas. No entanto, são dois tons muito... são tons muito claros e eu quero acabar com estas bases porque eu quero usar tons mais escuros. Sinto-me mais confiante e é mais por aí. Sinto-me mais confiante com um bocadinho de autobronzeador com um tom pelo menos ou dois acima. É a Elf Acne Fighting Foundation que é uma base que eu amo profundamente para pele mista oleosa. É ótima, ótima, ótima. Tem uma maravilhosa cobertura e uma duração estupenda. Só que este é o tom porcelane. São os tons mais claros de sempre. Semente isto parece um fantasma. E igual com esta da Catrice que eu também amo e quero sem dúvida nas duas, quero acabá-las para comprar tons mais escuros. Porque sinto saudades de utilizar estas bases sozinhas, sem mais nada, mas neste momento não consigo. Esta da Catrice é igual. É a HD Liquid Coverage Foundation que dura 24 horas e é emetificante também. E efeito de segunda pele. Tem uma cobertura mais natural, digamos assim, em relação a esta. Mas eu amo as duas. Concealer. Tenho três produtos que quero acabá-los porque estes dois, vou contar como um produto, ok, que são os Bobbi Brown Corrector e Concealer. Isto são produtos que eu utilizei durante muito tempo. Como no meu kit de maquilhagem, são produtos icónicos da Bobbi Brown. Há uns anos atrás, antes de existirem todos estes corretores de alta cobertura que há agora em líquido, o que existia de alta cobertura eram os cremes e os da Bobbi Brown Corrector e o Concealer, que eram um duo, ok? Primeiro prendesse o Corrector, que corrigia a cor, era mais espesso ou mais alaranjado, dependendo da cor que vocês tinham a olhar e depois prendesse o Corrector do tom da pele por cima. Isto foi assim, digamos que, os primeiros corretores de alta cobertura. Em termos de cobertura não existia nada como isto. Hoje em dia já há mil opções e, se calhar, até mais fáceis de aplicar e mais naturais. E por esse mesmo motivo, eu quero acabar com estes dois produtos, porque hoje em dia já não sinto que uso-se tanto e este também está a acabar e não é de todo um corretor que eu vá voltar a comprar, porque, imagina, é ok, mas tem coisas mil vezes melhores hoje em dia, principalmente assim em formato líquido. Raramente dou por mim a pensar, ai, uma Makeup Forever Ultra HD e Visible Cover Concealer. Não, eu não penso nisto. Aliás, eu até acho que isto já foi reformulado, entretanto. O meu, lá está, está antigo, tem que acabar com ele. Basicamente é isso, já tem muito tempo, está a acabar, vai chegar ao fim eventualmente. Agora, passando para produtos de rosto, tenho então dois produtos que estão a acabar e que eu quero mesmo terminá-los porque já estão a pedir para serem acabados. E tenho um produto que amo profundamente e que tenho que o substituir assim que o acabar, mas que sinto que já está velho e tenho que o acabar ou ele vai passar do prazo e vai se estragar. E é um desperdício porque é um dos meus bronzers favoritos de sempre. É o Soleil Tan da Chanel, que é o bronzer em creme universal da Chanel. O meu já tem também, já leva um grande avanço. Quer dizer, ele assim de repente não parece, mas sim. Tendo em conta como ele vem, que vem assim uma coisinha toda subida, já leva um grande avanço. No entanto, eu sinto que se não usar e eventualmente o meu vai se estragar. Produtos em creme que eu tenho estado a falar até agora e os cremes têm que se ter mais cuidado. Os pós é um bocado mais relativo. No entanto, estes pós, o Nars se calhar é o mais antigo, não assim tão antigo, atenção. Este da MAC não é muito antigo, no entanto está a acabar. É um MAC Pro Longwear o pó pressionado e o meu é no tom medium e já está assim neste estado. Portanto, quer dizer, já agora acabo com ele. É um pó para fixar a maquilhagem, que é ótimo, matifica e tranquilo. O Nars é o clássico bronzer Laguna e o meu tem sido muito amado para mim, claramente, e está assim. Ele nunca e une uma vez, devo só dizer, porque ele está com este buraco de uso, 100% de uso. Não o deixei cair uma única vez. Porque este buraco, às vezes as pessoas pensam, ela deixou cair em metade do produto foi para o lixo. Não, 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 não. Há algum sim, este não. Este aqui está assim e o mérito é 100% meu e vou acabá-lo e vai ser um mérito 100% meu. Ok, antes de passarmos para produtos de lábios, que eu acho que é o que tenho mais, sim. Tenho três produtos de olhos que quero acabar. Um deles é um lápis de sobrancelhas que isto já está a fazer um bocado de confusão até a mim, que é um lápis de sobrancelhas da Chanel que está, se eu tirar a tampa neste momento, portanto, daqui do meu dedo para a frente é um escovilhão, como estão a ver. Portanto, eu tenho isto de lápis. É assim, já agora acabo, não é? E produtos de olhos é uma sombra da Chanel que eu uso muito. Esta sombra não tem sequer um ano, mas eu uso-a tanto, tanto, tanto que ela já está esburacada e já agora vamos chegar ao fim porque eu já estou a sentir que ela está a secar, mas as sombras em creme é um problema, seja de que marca for. Elas começam a secar. Esta é a Ombre Premier em creme e é a 804 Cintilante. A minha deve ter para aí um ano, se tanto, mas sim, pelo menos um ano é capaz de ter, vá. E pronto, já está assim. Ora, estamente, para sombra em creme, dei-lhe um grande avanço, mas já está a ficar um bocadinho seca e como eu não quero que ela se estraga, que eu uso com uma facilidade no dia-a-dia, porque imagina, não me compromete. Eu depois ponho esta sombra de champanhe e ponho o batom que eu quiser. Isto dá com tudo. Dá com um batom mais suave, dá com um batom mais escuro, dá com vermelho, dá com laranja, dá com tudo. Portanto, quero acabar com esta e, igualmente, com esta. Agora, esta aqui. Gente, eu uso isto muitas vezes. Acabar uma coisa destas não é fácil. E vocês vão dizer, Rita, isso é aquela coisa da Urban Decay, aquele primer de sombras da Urban Decay. No entanto, eu continuo a utilizá-la. Eu ainda para aí há dois dias utilizei. A minha está boa, eu só uso em mim, eu corro o risco que, pronto, corre em mim, ok? Não estou a correr em mais ninguém. Primer de sombras da Urban Decay, icónicas. Esta é, acho que é o tom Sine, portanto, não é daquelas que não tem cor nenhuma. Isto é um champanhe, portanto, é um 2 em 1. É um primer de sombras e, ao mesmo tempo, tem cor. O que acontece? Eu uso isto muitas vezes sozinho, porque, como tem primer incorporado, não vai esborratar durante o dia. E, como tem champanhe, eu espalho com o dedo e é em creme, ela fixa-se e não sai o dia todo. Estas duas têm um efeito muito semelhante, ok? Esta em creme é um bocadinho mais metalizada e mais vibrante. Esta, se calhar, é mais purpurinada e esta mais metalizada. As duas em creme, faço isto espalhar e dão com tudo. Vou tentar acabar as duas até ao fim do ano. Esta já não tem muito e esta também já tem um buracão, portanto, as duas. É a minha missão, ok? E, por fim, temos que falar aqui de batons. Isto é antigo, ok? Isto foi uma edição limitada da MAC de Natal, de há uns anos atrás. O que é que acontece? O meu já só tem isto e já tem pouco. Porquê é que eu quero acabar o melhor vermelho que eu tenho? Quando isto foi uma edição limitada e eu nunca mais vou poder comprar na vida. Eu quero acabá-lo porque ele já está antigo. Ou acabo com ele em breve e desfruto do melhor vermelho de sempre até ao fim. Ou vou deixar que o melhor vermelho que eu tenho se estrague só porque eu estou a guardar. E, portanto, não faz sentido. Mais vale utilizá-lo até ao fim e usufruir de toda a beleza que este batom tem. Quando estava a gravar o vídeo de batons da MAC, eu pensei, epá, eu vou deixar estragar o melhor batom vermelho de sempre. Só porque estou a poupá-lo. Eu estou a poupá-lo para ele se estragar. Não, eu vou utilizá-lo, vou acabar com ele até ao final do ano. Quando ele acabar, vai-me partir o coração porque eu ainda não encontrei nada igual. Mas, ao menos, usei-o até ao fim e desfrutei-o até ao fim. Outro vermelho que eu quero falar não tem em comparação. Desculpem lá ao meu da MAC. Não tem. Não tem. No entanto, é capaz de ser dos meus vermelhos mais antigos. Portanto, está na hora de o acabar. E, por cima, batom líquido. Aqueles clássicos da Sephora, os Cream Lipstain. Este é aquele vermelho que acho que é o número 1, se não estou em erro. Exato. Que é o vermelho icónico da Sephora. Eu, entretanto, já tenho um mini exatamente igual. Ora bem, depois temos três batons nudes que eu amo. Dois são de edição à metade e, quando acabarem, acabou. Pronto, é como o da MAC, outra vez. Portanto, acabou, acabou. E o outro não é. E eu já tenho um substituto e, portanto, it's fine. Os dois que eu adoro e que quero chegar até ao fim, mas que são de edição à metade, é o Rouge Coco Shine da Chanel, que é o número 67 do Ville. Imaginem, isto assim de repente, se vocês vão olhar para a cor e vão dizer que cor é esta. É tipo um castanho acinzentado. Eu tenho que pôr aqui para vocês verem. Ele nos lábios fica suave. É quase como se fosse aquela fórmula de batons muito transparente, que deixa um bocadinho de cor e dá-vos imenso brilho e imensa hidratação. Pronto. Isto fica uma cor mais ou menos assim, que não é de toda uma cor muito comum. No entanto, eu adoro ver nos meus lábios e ele já está assim. Portanto, está mesmo, mesmo, mesmo a acabar. Isto é o máximo que ele vem para cima. Não é antigo. Este batom não é antigo. Outro batom que, este também me vai partir o coração, honestamente, que é dos nudes que eu mais gosto, que é da Urban Decay. Foi uma edição limitada com o packaging cor-de-rosa. Estes são os Vice Lipsticks. E este é o tom Bun Bun. Portanto, boom, boom. E é um Comfort Matte. E este foi uma edição limitada com a Christine Leanne. Maravilhoso. Eu amo este nude e vai-me partir o coração acabar com isto. É muito semelhante ao meu, que também quero acabar com ele, ao meu Tom For Heaven. Eu acho que eles, os dois, são literalmente um do outro. O da Tom For é um bocadinho mais rosa e este da Urban Decay é um bocadinho mais beige. No entanto, eles são muito semelhantes. A fórmula deste Comfort Matte da Urban Decay é muito cremosa. Gosto também muito destes da Tom For. Aliás, estes são os meus batons favoritos de sempre. No entanto, eu acho que estes Comfort Matte da Urban Decay são mais confortáveis no lábio. Ok, por fim, quero acabar um gloss. Eu não sou nada uma pessoa de glosses. Vocês sabem. Também não falta muito para ele acabar. Já se está literalmente a ver de lado o final do gloss. Só que este gloss é tão lindo e foi tão amado por tanta noiva, tanta pessoa que foi maquilhada por mim. E mesmo por mim, quando tive a minha fase de glosses, que são aquelas fases que vão e voltam, não é? Eu não sou muito de glosses. Portanto, tenho fases em que estou um bocadinho mais e depois tenho fases em que é tipo não quero ver glosses à frente. No entanto, tanto eu como as minhas noivas, como as minhas clientes, toda a gente amou este gloss durante imenso tempo. Este é o Golden Gloss da Yves Saint Laurent. As noivas, cada vez que olhavam um peixe de glosses, ficavam completamente apaixonadas. É um nude beige rosado com uns glitters dourados. Eu até vou chegar mais próximo para vocês perceberem a beleza deste gloss. É a coisa mais bonita de sempre. As partículas de glitter não se sentem nos lábios. Normalmente quando há estas partículas grandes de glitter maiores, sente-se nos lábios um grãozinho, que é super desconfortável. Não é um gloss muito pegajoso. Também não é daqueles que espalha e sangra para fora dos lábios e ficamos com a boca toda babada. Não tem muita cor, mas também tem cor suficiente para dar aquele hum. Super brilhante. É o gloss que eu tenho nos lábios. É a única coisa que eu tenho nos lábios para simplesmente dar todo o amor final a este gloss que, sei lá, este de mais 3 ou 4 utilizações e vai à vida porque ele literalmente tem isto. E um gloss acaba-se num instante. Vamos lá ser sinceros. Basta utilizar 2 ou 3 dias seguidos e ir aplicando e a coisa vai muito rapidamente. E portanto, assim a minha consciência fica tranquila. E este é o vigésimo produto e último. E pronto, este vídeo. Espero que tenham gostado. É um vídeo um bocadinho diferente, mas eu tirei esta ideia então de um projeto de 10 produtos para terminar no espaço de um ano e achei que, como tenho muita coisa a acabar e há aqui coisas que já estou... Eu já estou tipo no final. Quase que é batota. E então vamos pôr 2020 20 produtos. Isto não é uma promessa que eu vou acabar estes 20 produtos. Isto é um projeto que vamos voltar a falar no final do ano de 2020. Quero saber em baixo nos comentários quais é que são os produtos que vocês tenham a acabar ou se não está indo todo este tipo de projetos. Mas se há alguém desse lado que tem um bocadinho de maquilhagem a mais, tal como eu e principalmente nesta fase em que está mais tempo em casa, se anda a sentir um bocado culpado com o seu consumismo um bocado excessivo, façam este projeto ou não precisa de ser 20 produtos, façam de 2 ou 3 ou 4 ou 5 produtos e digam-me em baixo quais é que são esses produtos. Vamos partilhar as nossas experiências em baixo e espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo.